Passando na frente da Babilônia agora aí o veículo aí Chegando próximo a Nissei da maior alta rocha aí, que é sério? Fala galera, beleza? Vamos fazer agora um intensivão aí no patrulhamento Pra ver se coíbe um pouco aí as atividades aí desses motociclistas aí randandã O famoso famigerado randandã Vamos ver se a gente tira algumas motinhas dessas aí de circulação Vamos ver se a gente consegue, né? Se não caiu o corrente E se tudo der certo aí em breve a gente posta o vídeo pra vocês aí Dessa mini-operação, digamos assim Pra tirar de circulação esses indivíduos aí Que incomodam muita gente, beleza? Meza, meza, meza Tchau 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 Pronto, é o Braille. Pronto, é o Braille, é o Braille, é o Braille, é o Braille. Não é que você trabalha com o Braille? Trabalhando com o que? De moto? Engraçado, velho. Trabalhado e trabalhando de moto. Cara, isso é muito engraçado. Ela tem coisa que seria permitido pra quebrar. Só que não dá pra você. A mãe do jeito que tá andando ali já viu que não dá pra você. Cadê a tua caixinha de entrega, se você tava trabalhando? Qual restaurante que é? Qual restaurante que é? Perto do terminal, aqui no Barreirinha. Qual restaurante que é? Qual restaurante? Sabe como é que eu sei que você não tem habilitação? Que se passou por um carro na lombada ontem pelo lado direito. Ontem? É, ontem. Que horas? É? Você não lembra? Eu lembro. Sabe quanto eu lembro? Sabe quanto eu lembro? Eu tava paisando ainda. É, eu moro ali. Viu? Viu como eu tô certo? Viu como eu tô certo? Viu como eu tô certo? Quantos anos você tem? Dezessete. Dezessete? A gente tá com ele? Ah, é. A gente tá com ele. 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 Assim, a gente tá com ele. E se tiver com alerta de furto ou roubo? O motor? Tá, mano. Eu vou voltar. Como é que você sabe? Eu já tomei um monte de enquadro. É? Já consultaram? Consultaram o motor? É? Uma coisa em 2018, batida. Qual que é o teu endereço ali no Boa Vista? Qual que é o número? 425? 925 925? Fica perto da cancha lá embaixo ou lá em cima? Não, lá em cima, passou a segunda lombada do lado esquerdo Pode pegar minha máscara? O que é isso? 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 É o que é isso? O que é isso? Isso é assim? Porra nenhuma Eu gosto nem de placa, mas a placa tem, velho Ah, tem sim, por exemplo Tem, com o outro lado tem Você mora com quem? Eu, minha mãe e minha irmã Deixa eu só confirmar um negócio A partir da hora que vocês andarem sem empinar a moto Ficar a moto tudo em dia Com os cabos sem barulho Vocês vão parar de chamar a nossa atenção Enquanto vocês querem ser os bonitão Andar com os cabos barulhentos Empinando pra lá e pra cá, correndo, pulando lombado Igual você faz, vocês vão chamar a nossa atenção E vão começar a perder Você tem uma coisa que eu odeio nesse mundo É moto barulhenta O cara passar do lado ainda fica acelerando Tá de palhaçada, quer fazer barulho Vai fazer em qualquer coisa que possa fazer barulho Não aqui Não com essas motos piserem Você tá entendendo? Olha pro chão agora então Isso pra mim não faz um folgado Quer me dizer que tá trabalhando Quer me dizer que tá trabalhando Vai pedalar a bicicleta velho Não tem carteira, vai pedalar Santa Catarina Vamos tentar cara Ele deve tá de... deixa eu tirar as aqui senão vai Trinta e quatro... ah, você falou o que? Outro motor né? Trinta e quatro dois sete um Você quer puxar aí eu vou falando pra você? Fale, como é que faz aqui meu motor? Vou ligar também Motor Sequência inteira? Vamos lá Kilo Charlie Segundo segundo eco primo Juliette negativo terceiro Cigê titã preta Motor de uma titã bloqueada Engraçado velho 2020 quitado Documentação dessa Cigê Você tá aí? Como é que tá quitado o documento? Tá quitado que jeito? Tá com que motor lá? Não, não tá quitado É, tá muito... não É, tá licenciamento né Mas o PVA... O PVA até ano passado tá pago É, na olhada que não tá Coloca o mão atrás das costas aqui velho Coloca o mão atrás das costas Nessa posição aqui É só puxar a vela Tá britão, painel de twister Não é, senhor Não é de twister o painel ali? Não é, da 150 150? Pessoa do nome do motor lá tem muito nome igual Essa aqui é aquela famosa? Galinha de casa Galinha de casa não se corre atrás velho Galinha de casa não se corre atrás velho É... 17 anos né, seis Você falou? Verdade Sabe TRG de cabeça? Não Nome completo teu Tem segura aqui aí Calma a porta Pneu da frente mais liso que barriga de cobra Tem um endereço que tá aqui velho É, faz pouco tempo que eu e minha mãe se mudamos lá pro outro endereço Como é o tamanho? Tem irmão? Não Não Não? Só irmão Só irmão? Dois irmãs pequim Vou se corre né uma parada Deixa eu ver A DA Oi boa tarde, soldado Michel da Polícia Militar que tá falando com quem eu falo? Sim Opa, tranquilo? É... Fiz uma abordagem no indivíduo aí no menor A condução de uma motocicleta É... Vocês tem interesse de caminhamento dele aí? Ou só faço recolhimento da moto aqui? Foi em Curitiba, no bairro Barreirinho aqui Motocicleta? Ele tá com 17 anos no guri Não, não tá Mas... Mora... Mora próxima a mãe dele aí Ele falou que a mãe dele o endereço é daqui de perto Aguarde sim, né? Tua mãe tá trabalhando agora? Onde que ela tá velho? Opa Na casa Beleza então, eu vou Tranquilo, eu vou Vou avisá-la Valeu, muito obrigado Ah, eu acho que uns 20 minutos aí eu já chego aí A gente já chega Valeu, até mais Tchau, tchau Tem que encaminhar aí, né? Você vai... Você vai de boa velho na viatura Ou vou ter que chamar uma viatura com camburão pra ter por dentro? O que você prefere? Você prefere ir sentado ali atrás de boa ali? Com favor mesmo, senhor Com favor mesmo, senhor Não, tem que encaminhar, agora já é velho Agora já abordei você Foi uma coisa errada Tudo... Cara, você já tá errado já Sim Detaca a moto irregular, velho Sim Se já tá errado, detaca a moto irregular Se já tá errado De você tá cometer nada no trânsito igual ao vivo se cometendo, velho Ontem, 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 não lembro quanto que foi Você já tá errado nisso aí, velho Você já ouviu dizer que prego que se destaca leva martelar na cabeça? Velho, se você tivesse com escape normal, se você tivesse com a moto na cor certinha que tá Oi, senhor, mas e a condição que eu posso ter? Que eu tô trabalhando Mas você não pode trabalhar de moto, velho Você é menor Não, mas eu não trabalho só de moto Você é menor Mas você falou pra mim O que você falou pra mim? Que você trabalha de moto? Não, eu não trabalho só de moto, só Eu faço um líquido Pra mim não ficar sem dinheiro também Pois é, velho Não pode Mas não pode, velho Mas não pode, velho Nós estamos errados aí, velho Não, senhor Eu tô pegando a culpa nas minhas costas aí Você tá fazendo, velho? Não, eu tô pegando a culpa nas minhas costas aí Tá bom Tá bom Esse aqui eu tava errado De tirar uma aqui de circulação O negócio é que o freio principal não funciona O freio da frente Eu acho que esse carro é barulhento esse daí Sem filtro Mais barulho Você viu que você veio ultrapassando os carros lá embaixo Lá na cancha lá Você viu ultrapassando os carros pela contramão na direção? Na linha contínua Na linha contínua? Sabe o que é isso? Sabe quanto que dá só essa multa? É proibido ultrapassar, velho Você sabe quanto que dá só essa multa? 1.463 reais Só essa multinha Só essa Sabe quantos pontos na carteira dá? Não, né? Não interessa Porque nem carteira tem, né, velho Boa tarde, soldado Michel do Vigésimo tá falando, colega, tranquilo? Beleza, eu preciso abrir o corrente pra empenhar a viatura Quer trabalhar? Faça as coisas direito Trabalhe certo Manda recado, velho Manda recado, você tem amigo que tem moto Trabalho de moto, parceria Os caras da área que vão recolher todas as motos barulhentas Todas Não vai sobrar uma Não vai sobrar uma Porque eu vou abordar por causa do barulho Vou constatar a alteração no original Aí eu vou constatar o cara com carteira Vou constatar o cara ali Vou constatar o cara ali Ele me deu Ele me deixou trançado Estou com medo de atrasar E vou recolher E vai ser assim Um por um De grauzinho Valeu Muito obrigado Até mais Tchau, tchau Até o trânsito ficar de boa Eu sei assim Eu compro outra frisinha Faça isso Gasta mais mil lá na outra Eu vou ter prazer de achar com ela E recolher De volta Prazer Deixa o cara Tá ligado Vai funcionar O milo, lá pra cima Pra dela Pra de ela primeiro Deve dar uma moto Largar uma moto Putz né Largar uma moto pra cima Vamos pra de ela Pra ir na um ciclo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL